Cuidado, tio quer contornar essa pedra na grande. Vamo flanqueando, vamo flanqueando. Vamo flanqueando. Deu B1. Vim na pedra. Tô flanqueando tudo de nada. Na frente de vocês, cara. Nossa casa na beirada da área, tem um cara. Tem um... Foi o que joguei. Mike, tio, tem muito tempo, Mike. Tem um ali, tem um ali, calma. Sim, 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 eu quero ver se o cara tá indo levantar ele, calma. Aliás, costas, 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 costas. Ciclo, costas. SE. Na árvore. Ah, aqui de cima, aqui de cima. 205, velho. Tá roxando, tio. Dois caras. Tô chegando, cara, tô meio longe. A gente tava longe, a gente tava longe. O tio é foda. Fiz um, tio. Trás, tio. Tô pela esquerda, tô pela esquerda. 115 tem, tio. 110. Ah, é, é. Aqui embaixo também tem. Aqui embaixo também tem. Esmoca, esmoca, esmoca. Não dá tempo, não dá tempo. Tem cara aqui no... No 30 também tem, velho. Um squad esperando nós. Eu vou chegar com o Mike ali, galera. Aonde? Tô sem visão. Tô sem visão. Aonde? Tô sem visão. Aonde? Tô sem visão. Tô sem visão. Precisa boost. Entra as pedras. Vá com o tio lá, Mike. Cuidado, cuidado, cuidado. Oi? Vá com o tio, vó com o cozinho. Tem dois caras aí. São muito... São muito boas. Vou buçar aqui, vou buçar aqui. Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Ele... Na pedrinha... A direita. Cara... Tem como passar por eles? Tem como. Senão a gente... Isso aí é muito aberto, velho. Cara, vamo fazer a volta lá pelo morro, velho. Vamo, então. Eu smokei aqui, ó. Acaba 3. Eu acertei. Usa... Esmocando tudo. Eu, 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 eu... Eu smokei também. Cadê o que a árvore? Tá na árvore, esse cara? Tá aqui na pedra, na pedra. N, N agora. N, N. Pedra, N. Estou... Estou contigo, Inclor. Ele na frente. Ele tá aqui pra baixo. Tem que correr da área. Claro, aqui. Aqui na frente. Cadarei! Sessenta, 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 sessenta! Derrubbei. E tem amigos aqui de sessenta, sessenta, galera. Preciso me cortar. Boa. Deu todo mundo aí? Tem loot perto? Não, não, acho que não. Acho que não. Não, boa não. Sessenta, galera. Sessenta. Agora, ixi, ixi. Tem um aqui embaixo. Deu bem, ele tá rindo. Vamos, 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 vamos. Deu bem o dedo pro Gautainer azul. Tem mais um atrás do Gautainer azul aí. Tá segurando, tá segurando que eu dei headshot nele. Fica pra três. Morreu, 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 morreu. Tinta, tinta, tinta. E aí, tinta, tinta. E aí, tinta.